Música Ó glorioso São Pedro, vosso nome era Simão, que Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de ser, diz, a pedra sobre a qual o Senhor iria construir o templo da fé. Mudando o vosso nome, o Senhor vos entregou as três chaves dos segredos e dos poderes no céu e na terra, dizendo-vos, o que desligares na terra será desligado nos céus. Ó glorioso São Pedro, a primeira chave é de ferro. Abre e fecha as portas da existência terrena. A segunda chave é de prata. Abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro. Abre e fecha as portas da vida eterna. Com a primeira, abres a entrada para a felicidade na terra. Com a segunda, abres a entrada do pórtico da ciência espiritual. Com a terceira, abres o paraíso. Ó glorioso São Pedro, fechai para mim os caminhos do mal e abres o do bem. Desligai-me na terra, para que eu esteja desligado nos céus. Com a vossa chave de ferro, abre as portas que se fecharam diante de mim. Com a vossa chave de prata, iluminai meu espírito, para que eu veja bem e me afaste do mal. Com a vossa chave de ouro, descerrei as entradas da corte celestial, quando o Senhor for servido, chamar-me. Ó glorioso São Pedro, vós que sabeis que todos os segredos dos céus e da terra, ouve meu apelo e atendei minhas preces. Glorioso apóstolo São Pedro, com suas chaves de ferro eu te peço, eu te rogo, eu te imploro. Abra as portas dos meus caminhos que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abre para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais. Com as suas chaves de ferro, me dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve minha oração e atende a prece que vos dirijo. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Obrigado.